Aqui é a divisa entre São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis, bairro do Rio Bonito. O Vip 4 encurtado, né, VOLT-S7-230 OD, Euro 5. A gente está aqui na linha 712, Rio Bonito-Posse, saindo aqui da divisa de Petrópolis com São José do Vale do Rio Preto. Essa é a linha da igreja Turc, esse aqui é o hoje modelo Caio, Apache Vip 4, chassi Volkswagen, 17.280 OD, Euro 5. A gente está aqui na igreja Turc, mas o mesmo, mas, o mesmo, mas o mesmo, mas o mesmo. A gente está aqui na igreja Turc, a gente está aqui, né, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau.